Olá pessoal, pessoal, estou chegando aqui agora no Santuário da Penha, que eu vou subir as escadarias agora. Vim para o bondinho, que é o segundo bondinho, são três bondinhos. Vim para o bondinho, que é o quebrado. Pessoal, eu vou subir agora a escadaria da Penha. Já fiz a oração da subida, que tem a oração aqui no primeiro degrau. São 365 degraus. Vou começar agora. Vamos lá? Tchau! Pessoal, eu vou subir agora a escadaria da Penha. Olha o bondinho lá, pessoal, para quem não tem coragem de subir as escadarias, olha o bondinho. Completando, pessoal, eu subi tudo, estou aqui na chegada da igreja. Pessoal, está acabando a missa agora, e eu vou entrar agora na próxima missa. Pessoal, aqui em cima é muito bonito, dá para ver muitos lugares do Rio de Janeiro. Pessoal, aqui em cima é muito bonito, dá para ver muitos lugares do Rio de Janeiro, lá visitar muitas coisas, o centro do Rio, o ponto do Minas Gerói, o Galeão, o Galão da Vida, bastante coisa bonita. Então, eu estou descendo agora, terminou a missa. Estão descendo o bondinho da Penha. Estão descendo o bondinho da Penha. Tchau! 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 Tchau!